MÚSICA Billy Buda está de volta ao Festival de Glyndebourne. Esta é uma das obras-primas do compositor britânico Benjamin Britten, cujo centenário do nascimento se comemora este ano. A ópera conta a tragédia de Billy, um marinheiro honesto, corajoso e bem parecido, que é condenado à morte por ter assassinado inadvertidamente o seu superior. Já que Imbrello e a sua personagem, Billy Bud, não são a mesma pessoa, garante o barítono, que explica as diferenças e semelhanças entre os dois. A maneira de Billy Bud reagir e ver a vida e as pessoas é diferente e é por isso que ele se destaca no navio. É uma pessoa muito positiva e boa, que vê o melhor de cada um. Gostaria a mentir se dissesse que sou assim. Ele é certamente um tipo muito melhor do que eu. Tenho tendência, quando estou nervoso, a gaguejar um pouco, por isso posso imaginar como ele gagueja quando está nervoso. E também sou jovem, o que ajuda um bocado, mas não vai durar sempre. O Capitão Veer está entre o que parece ser o mal absoluto de John Claggart e o bem absoluto de Billy Bud. A sua personagem está a algures a meio caminho entre ambas e está, de certa forma, um pouco confusa. A história é contada do ponto de vista do Capitão ao leme de um navio de guerra britânico perdido no mar em pleno noveiro, um símbolo de claustrofobia e isolamento. O mais difícil para o Capitão Veer é que ele reconheça amar Billy e isso é impossível. Claro que a homossexualidade é proibida. Era proibida em Inglaterra quando a ópera foi escrita em 1951. Há este sentimento de que o amor entre dois homens não é possível, é proibido, é tabu e, no entanto, ele existe. O festival da Glyndeburn, que comemora em breve os seus 80 anos de existência, é igualmente famoso pela elegância indumentária do público e pelo generoso picnic durante o longo intervalo. Uma característica de Billy é que ele luta pelo que considera certo. A bondade é o melhor e o que é justo é justo. Ele ama a justiça e penso que compreende que matou um homem e que, portanto, a lei diz que ele tem de morrer. Penso que o que melhor se adapta ao caráter inocente de Billy é o facto de que, se é justo, então é justo. Esta nova vida de Billy Budd foi conduzida por Sir Andrews Davis, grande intérprete e admirador de Britain. As óperas de Britain souberam resistir ao teste do tempo e, dentro de 100 anos, serão ainda interpretadas e vistas como as obras-primas que são. As paixões e os problemas que as pessoas criam a si mesmas, porque a sua maneira de ser não se encaixa na maneira de ser de outras pessoas, esse é o tema que sempre obcecou a Britain.